A lesão do Carly, o outro menino, e eu vim pra jogar, independente do tempo, da hora, eu vim pra ajudar o Botafogo, e é isso que eu quero fazer. Como é que você se sentiu assim, o meu encontro com o estádio Nilton Santos, com o torcedor? O que você sentiu? O que você sentiu?